Embora o PS5 e Xbox Series possam dominar os holofotes de notícias dos jogos, o PC continua sendo uma das melhores plataformas de jogos de mercado e com uma infinidade de grandes jogos. E aí, Terrakios, belezura? Bom, se você está procurando o seu próximo grande jogo para PC, ou quer apenas dar uma olhada no que está por vir e investir em um novo equipamento, eu selecionei os 20 melhores jogos que vão chegar aqui em 2023. E antes de prosseguirmos, não esqueça de ativar as notificações para você não perder nada do que pintar por aqui, valeu? Então, já se acomoda aí? Vem comigo que o vídeo só começou. E começar por esse aqui que foi recém lançado aqui em 13 de janeiro, One Piece Odyssey é um RPG que coloca os jogadores no controle de Luffy ou outros piratas com chapéu de palha. O jogo adota um sistema de progressão por níveis em que os personagens ficam mais poderosos e também ganham novas habilidades. Também é possível esperar por muita exploração de mapas, masmorras e resolução de quebra-cabeças espalhados pelos cenários. Full Spoken é uma nova aventura de alta fantasia da desenvolvedora Square Enix sobre uma jovem e esperta nova iorquina chamada Frey e suas aventuras no vasto e mágico mundo de Acha. Nesse universo fantástico, você terá de enfrentar o Break, que é uma espécie de corrupção capaz de transformar seres humanos em criaturas perigosas. Os animais também sofrem com essa maldição e se tornam monstros hostis e ferozes que atacam vilarejos, cidades e outros lugares pacíficos do continente. Considerado por muito como um dos melhores jogos de terror de sobrevivência de todos os tempos, jogos. Dead Space marcou época quando levou seu terror claustrofóbico espacial para PC, Playstation 3 e Xbox 360 em 2008. Depois de duas sequências, um spin-off e o desligamento do estúdio responsável pelo jogo original, a franquia ficou hibernando por muitos anos até agora. Para a alegria dos fãs, EA revelou em 2021 que um remake do primeiro jogo estava sendo produzido para a nova geração de consoles. Intitulado simplesmente como Dead Space, o remake vai chegar ao PC e os consoles de nova geração 2021, dia 27 de janeiro, com muitas melhorias. Delivery All Mars é uma aventura atmosférica de ficção científica que leva você a uma missão de alto risco e cheia de suspense para recuperar as naves coloniais Arceis roubadas pelo misterioso Outward. Os jogadores progredirão nele, conquistando desafios de plataforma, resolvendo quebra-cabeças complexos, mergulhando, flutuando em gravidade zero e até executando uma emocionante sequência de lançamento dentro de uma nave espacial. E Hogwarts Legacy é o game mais aguardado pelos usuários da Steam neste início do ano. De acordo com o site Steam Database, que reúne dados da plataforma de jogos, cerca de 260 mil pessoas já adicionaram às suas listas de desejos, o título desenvolvido pela Avalanche Software em parceria com a Warner Bros. O novo RPG se passa em 1890, muitos antes dos eventos dos livros e filmes, permitindo que os jogadores criam seus próprios bruxos e vivam aventuras inéditas na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O jogo tem data marcada para 10 de fevereiro para os outros consoles e PC, e usuários de Playstation 4 e Xbox One terão de aguardar até 4 de abril. Seguindo a tradição de séries como Monster Hunter da Capcom, esse novo game de ação e aventura vai desafiar o jogador a enfrentar a criaturas imensas em ambientes diversos e hostis. Wild Hearts conta com uma história inédita na Inomoto medieval, local em que diversas pessoas moravam antes que diversas bestas que evoluíram em junção com a natureza começassem a causar o caos. Cabe ao protagonista, um mestre na antiga arte Karakuri, caçar os monstros e restaurar a antiga vida da região. Para quem estava de olho em Atomic Hearts, o RPG de ação e primeira pessoa já deixa anotado na agenda no dia 21 de fevereiro de 2023, quando as aventuras desse novo universo vão começar. Nesse mundo utópico de maravilhas e perfeição, o avanço da tecnologia e experiências secretas deram origem a criaturas mutantes, máquinas aterrorizantes e robôs super poderosos, e agora todos estão a se revoltar contra os seus criadores. e apenas você pode impedir de descobrir o que está por trás deste mundo hostil e idealizado. Esta lendária série de estratégia em tempo real está finalmente de volta em 2023, Company of Heroes 3 levará os jogadores a um impressionante teatro mediterrâneo, apresentando ambientes destrutíveis da próxima geração. Ele se aproxima das raízes do RTS da Segunda Guerra Mundial em muitos aspectos. Com melhorias em sua qualidade visual e mais detalhes em suas batalhas, o jogo conta com mecânicas de gerenciamento, linhas de missões baseadas em campanha e uma história imersiva de retomada de territórios. Sons of the Forest, a continuação do jogo de terror e sobrevivência de 2018, contou com alguns atrasos no processo de desenvolvimento. No entanto, o jogo já foi confirmado para 23 de fevereiro. Os jogadores podem esperar uma experiência mais imersiva e desafiadora enquanto luta para sobreviver em um mundo vasto e desconhecido, que agora terá seu mapa quatro vezes maior do que o anterior. Com gráficos melhorados e jogabilidade aprimorada, Sons of the Forest promete ser um dos jogos mais emocionantes da indústria. E outro confirmado para fevereiro é Octopath 2, que é um RPG de aventura composto por dois continentes separados pelo mar. Como no último jogo, você terá oito personagens diferentes para escolher, cada um com diferentes origens e habilidades. O game também traz novas mecânicas, como um sistema de dia e noite que irá oferecer diferentes possibilidades de exploração ao jogador. Além disso, será possível explorar os mapas de forma mais livre, utilizando um barco para cruzar o seu oceano. Este jogo Yakuza há muito tempo esquecido é o remake do jogo Gotoku Iceint 2014. Ele foi lançado no Japão, mas nunca chegou ao ocidente, e agora poderá ser jogado por muito mais jogadores. Ele está sendo reconstruído do zero, usando o novo motor gráfico On Eo Engine 5 e envia os jogadores para o Japão feudal com uma história cheia de ação, além do retorno de personagens bem familiares. É hora de vivenciar a narrativa emocionante e os personagens inesquecíveis de The Last of Us, que finalmente está chegando para a PC pela primeira vez. Não vemos a hora de dar as boas vindas aos jogadores novos e aos que retornam para a aventura inesquecível de Joe e Ellie, otimizada e melhorada para PC. A versão de PC vai ser lançada na Epic Games Store e na Steam, e contar com recursos exclusivos para os computadores, como vem acontecendo com todos os jogos da Sony no PC. Dos mesmos criadores de Nioh, esse RPG de ação e fantasia tem uma história dramática e cheia de ação. de um soldado anônimo da milícia que luta pela sobrevivência em um lugar infestado por demônios. Nele, você deve usar espadas e técnicas baseadas nas artes marciais chinesas para enfrentar essas criaturas sinistras e ao mesmo tempo em que tenta despertar o teu verdadeiro poder interior para superar as adversidades. 5 anos após o anúncio inicial, Skull & Bones finalmente será lançado aqui em março de 2023. Agora o título terá ilhas completamente exploráveis e com navegação vertical e horizontal, interação com NPCs e tesouros espalhados pelas regiões. Graficamente, a experiência traz efeitos de água, iluminação, mais detalhes de polimento e uma vida ampla em alto mar. Enquanto navegam, as embarcações podem aportar em diversos locais, cada um contendo recursos próprios, níveis de dificuldade e muito mais. Nos tempos sombrios em Star Wars Jedi Survival, uma abordagem mais confiante se destaca como principal traço de personalidade do protagonista. Além disso, ele pode acessar novos meios para explorar os planetas, incluindo ganchos para alcançar locais mais altos e montarias. Durante o The Game Awards de 2022, a Electronic Arts divulgou um trailer com as primeiras cenas de gameplay de Star Wars Jedi Survival. As imagens trazem novidades sobre a habilidade de combate, detalhes da história em CGI e o visual atualizado de Carl Kirst para sua sequência. O game está com data marcada para 17 de março para PC e consoles. Agora que temos isso Servido como remake do original de 2005, Resident Evil 4 pretende reimaginar a exaustiva aventura de Leon Kennedy enquanto ele procura a filha desaparecida do presidente. Isso não vai acontecer como nos outros jogos de Resident Evil, já que os inimigos mortais não são zumbis, mas aldeões infectados que são tão aterrorizantes quanto os mortos-vivos. Este jogo parece seguir os passos do remake de Resident Evil 2, dando-nos a mesma história com melhorias de jogabilidade e visuais 4K para consoles modernos. Depois de estar no inferno do desenvolvimento por quase uma década, Dead Island 2 finalmente será lançado em 2023. O jogo foi revelado pela primeira vez na E3 de 2014 e desde então passou por várias mudanças de desenvolvedor. Atualmente, a Dunbooster Studios está liderando o desenvolvimento e com base na recente revelação do jogo, parece que Dead Island 2 está quase pronto. Esta parcela será comicamente violenta, com uma série de mecânicas de RPG e jogo cooperativo, com base nos recursos do jogo original de 2011. O tom da sequência parece ter permanecido consistente ao longo de seu desenvolvimento, com ênfase no ridículo em vez de uma abordagem fundamentada de uma história de zumbi. A desenvolvedora britânica Rocksteady, a equipe por trás da aclamada série Batman Arkham, está trabalhando em um novo jogo do Esquadrão Suicida. Muito parecido com Gotham Knights, esse jogo também enfatizará o jogo cooperativo, permitindo que você assuma os papéis de Arlequim, Deadshot, Capitão Boomerang e King of Shark. É ambientado no universo Arkham dos jogos anteriores e envia os jogadores em uma missão para derrotar um vilão malvado que usa seus poderes de controle mental para controlar os membros da Liga da Justiça, como o Superman e outros membros. Era para ser lançado em 2022, mas foi adiado e será lançado em 26 de maio deste ano. A Capcom promete trazer grandes novidades para manter os fãs entretidos em Street Fighter 6. Com um vasto elenco de lutadores, a sequência também terá uma série de modos e diversos outros conteúdos que foram detalhados nos eventos do ano passado. A intenção da Capcom com Street Fighter 6 é reimaginar o segundo game de 1991, conforme explicado pelo diretor Nakayama. O novo game resgatará conceitos dos títulos anteriores ao adaptar a estética e a ambientação para os visuais modernos, além de trazer personagens icônicos que marcaram a época nos anos 90. Diablo 4, a tão esperada continuação da última entrada, tem data marcada para o dia 6 de junho. Apresentando mais da ação de rastreamento de masmorra que os fãs conhecem e amam demais. Ele será muito parecido com seus antecessores, mas também incorporará novas mecânicas como mundo aberto e até um sistema PVP que certamente agitará bem as coisas. Até agora, sabemos que as classes Bárbaro, Feiticeira, Druida, Ladino e Necromante serão adicionadas, mas os fãs esperam que mais sejam anunciados antes do lançamento do jogo. E esse belo RPG finalmente está saindo do acesso antecipado e terá um lançamento completo aqui em 2023. O novo game traz na raiz uma similaridade muito bem-vinda com outro título do mesmo estúdio, Divinity Original Sin 2, que é considerado um dos melhores jogos de RPG para computador e ao que tudo indica, ele promete superar as expectativas de muita gente. A gente já trouxe algumas outras listas de grandes lançamentos que chegam esse ano também, tá? Estarei deixando aqui na tela final. Mas comenta aí embaixo qual jogo dessa lista você está mais aguardando para jogar no seu PC ou talvez no seu console. E claro, se puder deixar aquele likezão aí no vídeo para dar aquela moral e fazer com que o YouTube entregue o conteúdo a mais pessoas, vai ajudar a gente demais, valeu? Desde já, meu muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê logo ali. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto